E aí galera, aqui é a Carol da FG Tech e hoje eu vou trazer mais um outro pra vocês. E esse aqui é o 450M da Kogar. Como vocês podem ver aqui nesse lado, a gente já tá quase terminando com essa série de periféricos da Kogar. E esse vídeo aqui é o penúltimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do 450M e no próximo vídeo é do 500M. Bom, então o que a gente pode verificar aqui já pela caixa? Bom galera, o sensor desse mouse, que é basicamente uma das coisas mais importantes que tem no mouse, ele é ótico e tem uma resolução de até 5000 dpi. Esse mouse tem um processador ARM de 32 bits, ele tem 8 botões programáveis. Na frente da caixa a gente tem a informação de que ele é RGB e aceita 16.8 milhões de cores. Na parte de trás a gente tem a informação de que ele tem duas zonas de configuração RGB. Provavelmente uma das zonas é o logo e a outra zona é o resto que tá em verde aqui, a parte da rodinha e as laterais. Eu suspeito. Eu não sei se tem luz ou se é o plástico efetivamente que é verde. Acho que a gente vai ter que ver isso depois, verificar essa parte depois. O sensor desse mouse é ótico e ele tem uma resolução de até 5000 dpi. Ele também tem um processador ARM de 32 bits e memória interna de 512 kB. Ele também tem a função de troca de dpi on the fly. Pelo que eu entendi a gente tem um display que nos mostra em qual dpi a gente tá. E esse display ele tem 3 estágios, então provavelmente a gente vai poder configurar 3 níveis de dpi. Uma coisa que os canhotos vão gostar desse mouse é que além dele ser ergonômico, ele é ambidestro. Aí eu fiquei pensando, tá, mas pelo que eu entendi ele tem 8 botões. Provavelmente entre esses 8 botões a gente vai ter os botões de navegação. Sim, ele tem os botões de navegação dos dois lados. Então mesmo um canhoto vai conseguir usar. Isso eu achei muito legal. Isso foi tipo assim, venham canhotos, nós temos espaço pra vocês. Não se sintam excluídos. A gente ainda encontra a informação de que tanto o scroll do mouse quanto as laterais do mouse são texturizadas, dando maior conforto e maior precisão. E sem esquecer, o cabo é de malha trançada e o plug é banhado a ouro. O tempo de resposta dele também é de 1000 Hz, ou seja, 1 milissegundo. E provavelmente isso também é configurável. E finalmente eu terminei as informações que estavam nessa caixa. Agora vamos pro unboxing. Não dá pra dizer que o mouse não tem estilo, né? Ele é verde. Verde e preto. Cada um tem seu gosto, né? Onde estão os oito botões deste mouse? A gente tem os dois botões principais. O scroll. Temos o botão que inicialmente tá definido pra troca de DPI. Dois botões laterais aqui. E dois botões laterais aqui. Eu acredito que por padrão eles devem estar setados pra ser a navegação do Windows. Eu cheguei a comentar num dos últimos mouses que eu fiz da Colgar sobre uma textura que eu achei bem legal na rodinha do mouse. E esse aqui tem a mesma textura. Eu achei bem legal, cara. A gente sente bem certinho o quanto que a gente tá mexendo da bolinha. Tem uma precisão muito boa. Eu gostei bastante desse scroll deles, da Colgar. Pelo fato dele ser ambidestro, a gente vai ter então duas laterais iguaizinhas. As duas elas vão ter uma textura em plástico, tá? Eu não sei que tipo de plástico que é. Mas isso aqui é um plástico, não é borracho, não é fofinho. Toda essa parte de cima aqui do mouse, dos botões até essa parte de trás aqui é uma peça só e é num plástico mais brilhoso, um preto brilhoso. A gente consegue ver aqui o logo e essa parte aqui é uma das zonas de RGB e a outra é nessa região aqui do scroll do mouse. Na parte de baixo, a gente vai ter três pezinhos. Um dos pezinhos fica nessa parte de trás e os outros dois vão ficar aqui nessa parte da frente. Como vocês podem ver, ele tem esses detalhes aqui em verde e esses detalhes vão seguir aqui, tanto pra essa lateral aqui, quanto pra essa. Ele tem on-roll suites nos botões principais. Isso a gente já tem uma garantia de boa durabilidade. O cabo, como eu comentei antes, ele é de malha trançada e o plug é folhado a ouro. Agora eu vou ligar e vamos ver o que a gente consegue configurar ou não no software. Bom, então, galera, a primeira crítica que eu tenho a fazer desse mouse é que ele não funciona sem o mousepad. Aí vocês me perguntam, tá, tu tá comprando um mouse gamer, mas não tem mousepad? Pra mim essa informação é negativa pelo fato de que eu não tô acostumada a ficar levando mousepad pra lá e pra cá. Se eu for levar o meu computador, o meu notebook, eu certamente vou levar o meu mouse e com certeza, assim, 100%, eu vou esquecer de levar o meu mouse. Mas assim, pro pessoal que tem uma boa memória ou que faz uma lista pra não esquecer, isso não é um problema. Vamos ao que interessa, então. O software. Provavelmente essa informação não é útil pra nenhum de vocês porque eu não sei quantas pessoas vão ter, tipo, vários mouses gamers. Mas, vamos lá. Esse software da Kogar não baixa o drive, ele não reconhece o mouse e já faz o download do drive certinho, tá? Ele não tem, por exemplo, todos os drivers de todos os periféricos da Kogar que tem suporte a esse software. Cada vez que tu for fazer a instalação de um novo mouse, de um novo teclado, tu precisa fazer o download do drive específico lá no site da Kogar. Por que que eu tô falando isso? Porque o da Corsair, por exemplo, tu precisa fazer um... Tu faz o download de um software que já tem vários drivers. Então, só achei interessante falar isso. Da Kogar tu faz o download do software individual. Apesar da interface ser exatamente a mesma, a gente precisa fazer o download do driver de novo. Mas aí a gente tem aquela coisa importante também que ele faz a atualização do firmware antes de fazer o loading aqui do programa. Então, é útil e é chato ao mesmo tempo. A gente tem basicamente o mesmo software que a gente teve nos mouses que eu mostrei anteriormente. A gente vai ter algumas diferenças e vamos... Vamos ao que interessa, então, né? Vamos lá. Em vez da gente poder configurar 4 DPI's, a gente vai poder configurar só 3 nesse. Em cima do botão de DPI a gente tem um LED. Cada vez que a gente clica no botão de DPI, ele muda a cor do LED. Esse aqui é o tal display que nos mostra o DPI. Bom, esse aqui é laranja, branco e azul. Laranja, branco e azul. O azul é o primeiro, o laranja é o segundo e o branco é o terceiro. Além da gente configurar o eixo X, a gente pode configurar o eixo Y e não precisa ser exatamente o mesmo valor. Claro que o padrão é ter o mesmo valor, mas cada um cada um. A gente pode configurar também a tempo de resposta. Por padrão, a gente sempre deixa no 1000 Hz, mas é opcional. A gente tem também algumas opções, por exemplo, aqui de velocidade do duplo clique e a velocidade do scroll. E a gente tem a opção de definir o DPI do botão Sniper. Só que, assim, elas não têm um botão de Sniper. O que que acontece? Quando a gente vai fazer a configuração, a programação de cada uma das teclas, provavelmente a gente vai poder definir que uma das teclas é o botão Sniper. O que que significa? Que apertando, pressionando essa tecla, a gente vai ter uma troca de DPI enquanto a gente pressionar essa tecla. Então é tranquilo, não precisa ter efetivamente um botão físico pra gente ter a função de Sniper. E por fim, a gente tem a velocidade do ponteiro do mouse. Aqui a gente tem três modos e a gente pode criar novos modos, tá? Usando essa interface aqui, a gente pode criar novos perfis, que a gente vai substituir, né, um desses aqui. Vamos ver então quais são as configurações que a gente pode colocar aqui nos botões do mouse. A gente tem as opções básicas do mouse, né, que é os cliques direito e esquerdo, o duplo clique, o clique do scroll do mouse, o scroll pra cima e o scroll pra baixo e as duas teclas de navegação de anterior e próximo. A gente vai ter algumas opções aqui no avançado, algumas opções do DPI. A gente pode ir direto pra definição do DPI 1, direto pro 2 ou direto pro 3. Aqui, como a gente tem um botão só que define o DPI, ele tá no modo círculo, né, que ele vai até o último, até o 3 e volta pro primeiro. Aí vai indo sempre pro próximo, quando ele chega no último, ele volta pro primeiro se tu tiver na opção círculo. Agora, se tu tiver na opção que a gente usaria, no caso, dois botões, que é o up e o down, assim que ele chegar no mais alto, ele não vai ir pro mais baixo, ele vai tentar subir sempre. E o exato inverso acontece com o down. A gente tem aqui a função sniper, né, como eu comentei antes, que a gente não precisa ter o botão físico pra ter a função sniper. Aqui a gente pode mudar o modo, esses modos aqui a gente tem aqui na lateral, que são 3 modos, né, aqui a gente pode ir direto pra algum dos 3 modos, a gente pode ir subindo, né, 1, 2, 3, a gente pode ir descendo 3, 2, 1, ou a gente pode fazer em círculo. Lembrando, né, que acontece exatamente a mesma coisa. Se a gente optar por usar o up e o down, a gente só vai conseguir subir e só vai conseguir descer, a gente precisa de 2 botões pra fazer a troca efetiva, né. A gente também tem essa função aqui que vai direto pra algum dos modos. A gente pode abrir um programa pelo mouse e algumas funções multimídias também estão disponíveis pro mouse. Aí a gente tem as opções de macro. Eu vou criar aqui um novo grupo. Adorei meu nome. Bom, a gente tem dois grupos de macro. A gente precisa criar grupos pra poder criar macro. Que opções a gente tem de criação de macro? A gente bota o botão aqui. Na gravação da macro do mouse, a gente pode optar por gravar ou não a posição que o mouse tá na tela. A gente pode gravar essa posição absoluta ou a posição relativa. A absoluta vai ser, ele vai pegar exatamente a posição que o mouse estava na tela. E a relativa, ele vai pegar a movimentação que tu fez com o mouse. Aí a gente tem um delay. A parte do delay, a gente pode gravar exatamente o delay que a gente teve quando a gente gravou. A gente pode fixar algum valor específico pro delay. Ou a gente pode simplesmente ignorar qualquer tipo de delay que aconteceu. Apesar da macro ser do mouse, ele também aceita o teclado, tá. Assim que a gente dá um stop, a gente pode optar por gravar alguma coisa antes ou depois do que já foi gravado. Na hora de reproduzir a macro, a gente tem quatro opções. A gente pode reproduzir ela uma vez. A gente pode repetir ela N número de vezes, que a gente define esse N. A gente pode optar por ela ficar se repetindo infinitamente. Ou a gente pode optar por clicar uma vez, inicia macro. E clicar uma segunda vez, para. Enquanto a gente não clicar no pause, ela vai ficar se repetindo. Agora falando um pouquinho de como que funciona a iluminação desse mouse. De efetivamente efeito, a gente vai ter o Breathing e esse aqui que fica mudando a cor. A gente tem duas zonas que a gente pode configurar. A primeira zona é o botão de DPI e a segunda zona é o logo da Colgar. Na opção de DPI, a gente pode colocar uma cor diferente pra cada DPI. Que eu comentei pra vocês antes que tava em azul, laranja e branco. Isso é tudo configurável. A gente tem o Breathing, que ele vai se manter numa cor, ligando e desligando. E a gente tem esse aqui, que não tem nome. Que ele vai ficar ligando e desligando. Cada vez que ele liga, ele liga numa cor diferente. Obviamente esse aqui a gente não opta a cor. Mas no Breathing a gente escolhe. A segunda zona, ela é fixa, tá? Ela não tem nenhuma diferença quando a gente muda o DPI. O único LED que muda mesmo é o LED específico da zona de DPI. Bom, só pra vocês terem uma ideia, então, de como que é os efeitos. Ele tá no Breathing de azul, ligando e desligando aqui. E aqui tá fixo. Os dois coloridinhos, vamos ver. Assim é o jeito que a gente tem pra sincronizar e deixar igualzinho, né? Então, galera, sobre esse mouse, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários. que a gente responde pra vocês. E se você gostou desse vídeo, não sai sem dar like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E era isso. Eu me fui. Até a próxima.